Vamos lá, missão dada é missão cumprida, porque hoje nós vamos atrás dos maiores espadachins Onde também ele foi o mais questionado por acharem que ele não era mais o mesmo por ter apenas uma das mãos, braços Como vocês preferirem falar, e hoje nós estamos indo atrás dele Nada mais, nada menos aquele que arriscou sua própria vida pra salvar um pequeno garotinho teimoso chamado Monkey D. Luffy Aquele que quase perdeu sua vida, estamos falando dele mesmo, Shanks, o Ruivo E mano, tá aí o começo de One Piece, vamos resumidamente Então hoje nós vamos atrás dos Shanks, cara, eu acho meio engraçado, geralmente eles colocam as pessoas más como boss Mas aqui a gente tem uma quest, o qual a gente pode fazer e enfrentar os Shanks Isso é uma quest muito importante, eu digo que tipo assim, ela é uma coisa que faz parte do modo história do Block Street Mesmo isso não existindo, porque ela tem algo muito importante, importante mesmo Porque quem assiste One Piece sabe que dentro do One Piece existe os Rakis, né? Onde tem o Rakis do Armamento, Observação, o Rakis do Rei, enfim, tem alguns Rakis aí Não sei se são só esse, né? Não podem ser que tenha mais alguns, não conheço 100% de todos, até porque eu não assisti o One Piece inteiro Mas hoje eu tô falando do Rakis da Observação E pra você conseguir o Rakis da Observação, você precisa fazer essa quest Então primeiramente, pra você fazer essa quest, você precisa vir aqui na Ilha dos Mamakos, mano Isso mesmo, na Ilha dos Monkeys, na Jungle aqui, né mano? Eu não sei se isso aqui pode ser considerado uma Jungle E o que você vai fazer? Vamos vir aqui, que aqui já tem um exemplo mais claro de todos, né? Aqui em cima tem esse botão, né? Uma espécie de um botão, ele vai tá meio acinzentado, né? No caso, eu acho que tem um por aqui, ó, quer ver? Aqui, ó, ele vai tá tipo de uma cor escondida Quando você passar por ele, ele vai ativar, tá bom? E você precisa encontrar todos os cinco Eu acho que são os cinco botões que tem aqui perdido Onde um é ali, né? Onde vocês viram em cima O outro atrás da árvore, o outro é aqui, ó Escondidinho aqui, bonitinho E agora acho que os dois últimos que faltam Eles estão na outra ilha ali, tá? Onde tem um na árvore também Tem atrás dessa árvore aqui, ó, se eu não me engano E o outro tá na ilhazinha Deixa eu ver, aqui E pronto, eu acho que são esses Se tá faltando, devem tá faltando dois Porque eu não lembro se são cinco ou se são sete Mas pra você saber se funcionou É só você vir aqui no meio, né? No meio tem essa ilha aqui E se ela estiver aberta aqui embaixo é porque funcionou Que aí, no caso, esse espaço aqui Então é isso mesmo, mano Ai, é só três Aqui tem um baú E aqui tem uma missão Terra de areia Minha casa não fica Agora escuro e sombrio Traga a luz para dentro Tá? Tipo assim, mano É um enigma, mas se você não quiser fazer Você só precisa pegar essa tocha Maravilinda E como você já viu ali Terras de areia A gente precisa ir para o deserto, né, mano? Então vamos lá pra Alabasta Agora eu vou pegar o meu barco aqui E vou lá pra Alabasta Mano, dica fácil pra você achar Alabasta aqui É só você procurar uma ilha que tem uma pirâmide Então você mira aqui rapidão Dá uma olhadinha aqui, ó No horizonte, né Porque, mano, a gente entende as coisas aqui pelo horizonte, né Então, ó lá É aquela lá Essa que tem esse conezinho aqui Ela abasta, né Então, tipo assim Lá é o vulcão que tem as nuvens Aqui é Marine Fortress, né Que tem essas torres Aqui é a fonte, né Que é Water 7 Aqui é a ilha do Bug, né, mano A ilha do Bug é só você ver aqueles arcos ali Essas torres e a bandeira Aquelas quatro torrezinhas junto lá É a prisão E esse negócio aqui grandão aqui Que eu não sei o que significa isso aqui Mas é o Ice E o Coliseu é parecido com a do Ice Só que ela é vazadinha, né Mas a gente já tá chegando aqui Em Alabasta E aqui a gente continua a nossa missão Obviamente que você não pode morrer Enquanto você tá fazendo essa missão Mas, mano, bem simples também aqui O que a gente vai fazer? A gente não vai vir aqui nesse buraco, né Aqui é pra pegar outra coisa que a gente já mostrou A gente vai vir nessa casa aqui Meio dentro da terra Que ela tem uma passagem secreta aqui dentro E aqui tá escrito Saudações Mas você vai pegar sua tocha aqui E vai passar ela aqui, ó Nessa palha E ela vai queimar, tá Não precisa clicar, não precisa fazer nada Só vem aqui, ó Passa E daí aqui dentro Vamos ter mais um enigma Se o poder que você procura Se é poder que você procura Enche o copo de um vazamento Deixando sozinho no frio É uma história a ser contada Então, tipo assim, né, mano Basicamente a gente tem que pegar o copo, né Agora a gente veio aqui pra pegar o copo E ele já tá falando, né Se é poder que você procura Enche o copo de um vazamento Deixado sozinho no frio Então a gente tá falando de um De uma goteira que tem no frio, né No frio Ai, meu Deus do céu Aonde que tem frio aqui Onde tem gelo, né, mano Não sei, mano Será que tem uma ilha de gelo aqui, rapaziada Não sei, mano Vocês estão lembrados? Acho que eu nunca vi ilha do gelo aqui Tô brincando, né Tô sendo irônico Mas agora a gente tem que ir lá, né Pro gelo Porque já cantaram a bola pra gente, né Falaram, mano Ilha do gelo, tal Eu já fiz isso daqui Então, tipo assim, eu já sei exatamente Onde estão as coisas Então é mais fácil A gente já instrui vocês certinho Aí onde tem que ir Entendeu? Então, mano Isso aqui, ó Vocês estão vendo em tempo real É... Não tem corte Não tem nada Gente, tá, mano Esse é o tempo aqui Se você for certinho E obviamente Pra fazer essa missão Você precisa do level 300, tá E uma dica super importante Divida os seus levels Tipo assim Coloca tudo igualzinho Não coloca mais em um E menos em outro Pelo menos até esses 300 primeiros aqui, né, mano Faz isso, né É até legal você fazer essa missão Level 400 Mas eu só tenho mostro Tô fazendo 324 Porque fica mais fácil, tá Chegamos aqui Você vai vir aqui, ó Nessa caverninha Onde fica O rei lag aqui Eu acho que é assim que fala o nome dele E agora você vai pegar seu copinho na mão E vai mirar aqui, ó No vazamento, ó Você vai encher Pera Aí, ó Caiu a aguinha aqui dentro Encheu E beleza O que que tu vai fazer aqui agora? Tu vai subir E tu vai vir Nesta casa aqui Onde tem esse sick man E tu vai falar com ele, né É... Homem doente, ó E ele vai agradecer Pela água que você deu Aí você vai falar com ele de novo É... Na verdade eu acho que Ele já falou isso Mas eu que falei de novo Enfim É... Fale com o meu filho Ele vai dar uma recompensa pra você Ok Você ajudou o cara O cara como forma de agradecimento Mandou, sei lá, cobrar Ó, vai lá, tio Cobra meu filho, mano Não tem nada Vai lá cobrar meu filho Que ele vai te dar uma recompensa Então tá bom, né, mano Eu quero minha recompensa Então, mano Essa aqui é aquela famosa missão leve trás Se você tiver o Banana Boat Você vai se dar bem aqui Se não, não, né, mano Porque tu vai ficar todo tempo Correndo atrás Né? De fazer as coisas Mas tu vai mirar ali, ó Naquela ilha Que é a ilha do Bug O filho dele tá lá, mano Isso mesmo Ele tá na ilha ali do Bug Fazendo o que eu não sei, né Mas ele tá ali Então a gente vai pra ali Cara, eu fico pensando Como que o pessoal Que fez essa primeira missão Descobriu tudo Obviamente Que os criadores do Block Street Aqui dão algumas dicas E tal Mas eu fico pensando, mano Qual que foi a criatividade Pra os caras pensarem nisso tudo Tipo, porque tem que ter Uma criatividadezinha, né, mano Não é simplesmente assim, né Enfim Mas ó Chegando aqui na ilha do Bug Você pode nem Nem precisa ir pela entrada principal O que que tu vai fazer? Já vai meio que Dar uma ajeitada aqui No barco aqui E vai vir pra cá, ó Pulou aqui Esse aqui é o filho dele, né Seekman e Rickman, né Já tá aí a lógica E ele vai aqui falar pra você Ah, obrigado por ajudar meu pai É... Mas minha carteira É... Mas meu money estava na minha carteira E... Ou eles roubaram a minha carteira Enfim É... Por favor, pegue a minha carteira de volta Mano, você ajudou o pai dele Você vem aqui pra pegar, tipo Uma forma de agradecimento E... Enfim Cara, a pior que eu descobri, mano É que, tipo assim Tu não vai fazer isso Ah, tu vai pegar o barco E tu vai vir nessa ilhazinha aqui, tá É... Mas se tu acha alguma coisa de alguém Tu tem direito a, tipo Pedir um... Como eu posso explicar É... Uma recompensa por ter devolvido Tipo, né Mano, é meio que óbvio, né Tipo, meio que óbvio Que você não vai pedir uma recompensa Mas pela lei Eles falam que você pode comprar Mas enfim, mano Aqui chegando nessa ilha Você vai ver aqui Que tem um ladrão, mano Esse cara aqui, ó É o ladrão, ó O cara, o cara O cara, na verdade Ele tá saindo no lucro, né Porque, tipo assim Se ele não fosse recuperar essa carteira Ele ia perder todo o dinheiro dele Então, tipo assim Ele dá um pouquinho pra mim Pô, melhor do que perder tudo Tá ligado Eu, por exemplo, eu, por exemplo Eu, por exemplo, mano Mano, se eu perdesse um negócio E alguém, né Me devolvesse Até porque hoje em dia A maioria do pessoal Eles pegam e furtam o negócio Tô dizendo todo mundo, né Mas enfim É... Vamos lá Vamos falar com ele aqui agora E... Beleza Ele agradeceu Por ter dado o dinheiro Por ter dado o dinheiro dele de volta E ele deu esta relíquia E essa relíquia é a última parte É a chave do nosso quebra-cabeça Pra poder terminar essa missão aí E poder finalmente enfrentar o Shanks, mano E agora você vai pegar essa chave Essa relíquia E vai direto pra Ilha do Macaco Onde tudo começou E lá vai ter o local Onde você vai conseguir abrir uma passagem secreta E derrotar o Shanks, mano E... Cara É... Outra dica super, super mega importante Venha preparado, tá Não venha... Não venha achando que o negócio vai ser fácil Se prepare Se, né Se... E outra coisa Se você estiver fazendo com um amigo A missão vai contar só pra quem Der o último golpe no Shanks, tá É só quem dá o último golpe Não é... Eu já falo isso porque Eu já fiz com outras pessoas E isso sempre bugou a minha cabeça Mas a pessoa tem que dar Tipo a porcentagem de dano Pra contar a missão E ela tem que matar, né Se você não mata Não tem como contar pros dois, tá É só aquele que derrotou Enfim, tu vai pegar a chave Tu vai vir nessa cruz aqui Na ilha do macaco E vai colocar aqui Paul E aqui, né Teria o Shanks No caso, ele não tá aqui Porque eu acho que ainda não deu o tempo dele de spawnar, né Porque, tipo assim Eu entrei no servidor E ele, tipo Tinha acabado de... É... O servidor tinha... Tipo... Faz pouco tempo que eu entrei no servidor Então, tipo assim Eu não sei quanto tempo ele demora Deixa eu falando nisso Deixa eu ver aqui Shanks Blocks Fruit Vamos já tirar essa prova limpa Vamos ver se tem aqui, né, mano É... Já tem tudo aqui bonitinho Deixa eu ver se fala Vamos ver se fala Ah, é a cada 30 minutos Então, tipo assim, né Você precisa ficar 30 minutos no servidor Pra ele poder spawnar Mas, infelizmente Ainda vai demorar um pouco Vai demorar bastante tempo Vai demorar, tipo No mínimo Mais uns 15 minutos Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou salvar o spawn point E eu vou ir pro servidor público A questão é que sempre se você quiser É... Encontrar um boss A dica que eu te dou é É... Salve o spawn point Onde é perto do boss E fica entrando e saindo no servidor Eu vou contar a partir de agora Esse é o primeiro servidor que eu entro Então, pode ser que de primeira A gente não consiga Mas eu vou contar Quantas vezes a gente vai tentar Até encontrar o Shanks Bom, gente Eu tava tentando 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 Eu acho que eu já tinha tentado umas 15 vezes E aí que eu esqueci Que, mano Quando você vai fazer isso Uma dica que é super importante Vale É... Simplesmente Não se esqueça de atualizar a página Tá? Porque senão Você vai sempre ficar entrando No mesmo servidor Vale Você vai ficar entrando no mesmo E tipo assim No caso Eu nem tinha percebido E o Shanks Ele é um personagem Tipo assim Um boss Muito procurado Por que, velho? Porque ele dropa, né? Uma espada aí, mano Que, né? Né? A grandiosa Muita gente aí conhece ela Então muita gente Quer essa espada Então por isso, mano Acaba que Tem muita gente Que tipo assim Vem E fica tentando derrotar ele Pra pegar a espada, né? Se bem que eu acho que ele Mano, ele sempre Dora pra espada Eu nunca vi ele não dropar, né? Vamos lá Vamos Breakdance Ah, mano Mentira, velho Mano Isso que é triste De às vezes Batalhar com o Shanks, mano Porque às vezes ele Ah, ele recuperou Ele às vezes Tipo assim Te bate Mesmo você acertando Tipo assim Ele é um Ele é um boss Um pouquinho mais Complicado, né, mano? Até porque ele é Ele fica num local fechado Eu acho ele uma dificuldade Muito grande, mano Tipo assim Porque imagina Quando você derrota ele Ele é um dos primeiros boss Assim, de ser inchado Que você derrota E ele já tem Tipo uma certa dificuldade Então tipo assim, mano Além dele ser num lugar pequeno Ele buga a cabeça De geral aqui, velho Eu, por exemplo As primeiras Eu até hoje Sofro um pouquinho Pra derrotar ele Tipo assim De vacilo, né, mano? Mas assim Era pra gente ter derrotado De boa Igual a gente tá derrotando agora Mas assim Eu fui meio Desplicente E acabei, né? Ele acabou deitando Em cima de mim Fez o que ele Quis fazer Vou esperar aqui Usar mais essa habilidade Que eu quero derrotar Com o estilo de luta Pra pegar mais Pronto, mano? A gente vai derrotar ele agora E, cara Olha o que veio Olha o que veio aqui A gente conseguiu, mano A famosa A preciosa Mas, cara Essa espada Ela é tão querida Que eu acho Que ela precisa De um vídeo especial Só pra ela Mas hoje a gente conseguiu Derrotamos aí Um dos maiores Um dos talvez melhores Espadachim, né? De One Piece Eu não digo que ele é o melhor, né? Porque, mano A gente ainda tem o Milhawk Caralho que negócio louco, né, velho? Tipo, não tem o Milhawk no jogo, né? Meio doideira isso daí Mas, mano É isso, velho A gente derrotou o Shanks Cara Fazer um tempo Que eu queria fazer isso aí E agora a gente tem Um leque de infinitas opções De infinitas coisas Que a gente pode fazer Mas, enfim, família Isso fica com o próximo vídeo Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve Tamo junto Tchau